O Grêmio enfrentou o São José, na noite deste domingo, 29, no estádio Passo de Areia. A partida foi válida pela terceira rodada do Gauchão 2023, e o Tricolor Gaúcho venceu pelo placar de 1 a 0, com gol de Everton Galdino. Com dificuldades para se adaptar ao gramado sintético, o Imortal foi pressionado nos minutos iniciais. Em um jogo muito truncado e com marcação apertada, o Tricolor tinha dificuldades de sair com a bola de pé em pé e tentava ligações diretas da defesa para o ataque. Para a segunda etapa, as duas equipes voltaram sem alterações para o decorrer da partida. Em busca da vitória, Portalupe fez mais duas alterações na equipe. Saíram Tassiano e Diego Souza e entraram Fábio e Everton Galdino. Aos 35, após a bola cruzar toda a área, Fábio tocou na medida para o Everton Galdino. O atacante dominou e finalizou forte para marcar um bonito gol e abrir o placar no passo de areia. Ainda 34 minutos, nada de gol, Galdino na área, atenção, ela passa lá do outro lado, Fábio. Se rolar atrás é para o Bitelo, dominou o Gabriel, ajeitou de calcanhar, ajeitou mal. A bola espirrada volta para o Fábio, Fábio para o Galdino, dominou, bateu, gol! Rondou, rondou, rondou a grande área. Jogado do Fábio, o toque atrás, tentativa do toque do Gabriel não funcionou. O Lucas Silva brigou, voltou para o Fábio Galdino, dominou, girou, ela toca no travessão e morre no fundo do gol. Um para o Grêmio, zero para o São José, Roger. Insistência, né, o Grêmio começou a colocar, preencher mais a área da equipe do São José. Com vantagem no placar, o técnico gremista fez a última mudança na partida. Renato tirou o volante Vilazanti para a entrada de Thiago Santos. Nos minutos finais, o Grêmio tentou manter a posse de bola e gastar o tempo até o apito final. Está aí o autor do único gol, limpou o Galdino, caiu na perna, boa na canhota, ele hesitou, deu para o Ferreira. Ferreira rabiscou, trouxe por dentro, não bate. Bom passe para o Gabriel, espalma a ramp! Fábio Galdino, espalma, 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 espalma. Tchau.